Gente, hoje aqui nesse vídeo aqui eu vou tá fazendo a colheita do milho pra gente fazer uma canjica e pamonha eu vou tá fazendo a colheita aqui, minha esposa tá aí na câmera aí eu vou começar a quebrar o milho Manu, pega a faca lá pra Titi, pra essa rovó Deu bastante milho, viu pessoal? As espirinhas boas Piti, pega já, viu? O que é isso aí? Tira pra mostrar pro pessoal Nossa, gente Ó galera, o que nasceu aqui dentro da espiga, olha Nunca tinha visto não Chama ali o pai Manu Se você souber, galera, o que é isso aqui, tipo, sei lá É uma anomalia genética, né? Agora é estranho isso aí Rapaz, nunca tinha visto não, é a primeira vez Segura aqui Segura aqui Agora o milho nessa parte aqui ficou bonito, viu? É galera, graças a Deus aqui deu bastante milho Mas só perdeu o ponto, né Adriano? É A gente tem tempo Divina, mas vai ter espiga aqui boa pra cozinhar Tem bastante, mas vou deixar secar pra fazer a semente Esse milho aqui é muito bom, vou deixar secar Ó, uma serana, as espiga boas As que deu uma passadinha do tempo Essas que passou um pouco do tempo a gente faz a canjica, né? Rala, faz a canjica Mas tem espiga boa ainda Que dá pra assar, que dá pra cozinhar É porque o tempo dele é curto, pessoal Pra gente vir, né? Pra fazer a colheita e tudo Aí só deu pra gente vir hoje Mas é assim mesmo, né? Tudo se aproveita O pedacinho é pequeno A gente pensa que não vai dar tanta espiga, mas E muita Olha o canto, né? Uma benção de Deus Maravilha Mostra ali, Adriano, o tamanho dessas espigas Pra galera Olha que coisa linda, gente Que benção Aqui Aqui no sítio só é rotinho, pessoal Você aí que está fora aí Que é bom, monta aí Matar um pouco Olha o tamanho dessas espigas, galera Olha Linda Tira aí, tira a palha dessa, Ninho Para o pessoal ver Vamos ver como é que está o caroço, né? Olha 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 aí, galera Essa dá pra cozinhar, não dá? Tá Dá Dá pra cozinhar Cozinhar e assar Vai ter bastante pra cozinhar aqui Eu achei que tinha passado do ponto, mas Aqui é várias esquigas boas pra cozinhar, né? Vou cozinhar, vou dar umas ali Com os meus primos E o borna já está quase cheio, já É, tem uns que ainda estão embonecando Ainda tem espiginha com cabelinho Novo Ó, Ninho Nessa parte aí já tem umas espigas meia seca Tá vendo? Ela faz Fazer assinante É Fazer assinante Fazer assinante, né? Uhum É, até essa aqui, né? Ela quer um mar mesmo Qual? Ui Depois a gente vai fazer o vídeo, pessoal Fazendo a colheita ali da melancia Acho que já tem umas melancia boas Não tem nenhum pra tirar? Aquelas melancia Ai, amarelo Já Foi assim, cara A gente tem que ficar Mas, ó, tá bom, ó Pra cozinhar, ó Uhum Acho que essas aqui também estão Estão muito boas pra cozinhar Essas daqui, ó Tudo boas Essa daqui também está, Ninho Acho que essa daí está, ó O cabelo dela já está seco? Não, tá bom Tá mole Dizem que é quando o cabelo da espiga está seco, né? Que a espiga está boa Aí, galera Olha que coisa linda Maravilha Maravilha Galera Esse foi o vídeo aqui A colheita do milho E até o próximo vídeo, pessoal Espero que vocês gostem Se inscreva Dê o like Comente E assista o vídeo aí até o final Pra ajudar o repórter Sertão Deus abençoe a cada um de vocês Tchau 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 Tchau